Olá, Fátima Lopes, renomada apresentadora de 54 anos, surpreendeu ao participar no programa A Máscara, onde se destacou vestida como o castor. No entanto, apesar da sua vitória neste programa de entretenimento, Fátima Lopes tem estado afastada do ecrã, o que tem levado muitos a considerá-la uma desconhecida nos dias de hoje. Numa entrevista à revista TV Guia, Fátima Lopes partilhou como a sua participação no programa alterou a sua percepção do universo televisivo atual. Ela notou uma mudança significativa onde crianças e adolescentes preferem canais e plataformas de streaming em vez de televisão tradicional. Como resultado, muitos destes jovens não reconhecem mais os apresentadores mais antigos, como é o caso dela. De forma franca, Fátima Lopes admitiu que ao visitar uma escola primária, precisa explicar quem é para as crianças, pois elas não têm familiaridade com o seu trabalho. Essa realidade evidencia a desconexão entre as gerações mais jovens e os rostos mais estabelecidos da televisão como Fátima. A experiência de Fátima Lopes reflete uma mudança nas preferências de entretenimento da sociedade contemporânea, onde a televisão jornalista está a ser substituída por plataformas digitais mais personalizadas. Apesar disso, a vitória no programa Máscara trouxe-lhe uma nova visibilidade e relevância, permitindo-lhe continuar a deixar a sua marca no mundo do entretenimento, mesmo diante destas transformações. Obrigada por assistir!